quatro coisas que podem tornar sua vida mais significativas quando passamos nossas vidas meramente sobrevivendo a vida pode começar a parecer um pouco vazia e sem sentido por viver sendo tem um propósito a vida está passando assim sempre passando o que passa o que passa e ia passar mesmo e sem sentido no tanto exatamente assim que muito de nós vivemos trabalhos passando oito horas passando oito horas do nosso trabalho ou mais por dia e depois voltamos para casa muito cansados muito cansado e saltos tomando para fazer para fazer a qualquer coisa que se volta para casa a gente vai sair qualquer coisa que eu fosse assim a gente a gente chega a gente nós tentamos passar de a tv aplicar você é o da é o eu sei dar o vídeo que ele é sempre sempre fazendo uma coisa que não tem nada a ver que não dá por tudo para você a mesma coisa se repete e se repete a maior emoção que temos é um feriado uma por uma vez por ano uma vez por ano para esperar ansiosamente isso é realmente ver a gente passar a vida inteira vivendo assim faça oito horas no trabalho aí chega a cada forma de assistir tv ou vamos jogar um vídeo games isso é viver é que estão 44 mudanças simples que pode tornar a sua vida muito mais significativas aprender aprender a aprender onde tanto que o meu minha estante de livro tem mais quase e quase 300 quase 300 livro aprender constantemente é uma ótima maneira de dar sentidos e direção à vida coisa assim eu disse eu botei eu não 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 importa não importa você talvez não não corte de dele não é sua obrigação você pode aprender como aquele como assistir vídeo assistir vídeo ouvido ouvido ouvir eu sei você até a pé você aprende você coloca você se coloca no qual você se encaixa melhor se encaixa melhor se você gosta de você entender e se você quer ver vídeos de ver vídeos de ouvir em última análise uma das coisas pelas quais o cérebro humano o cérebro mais anseias é o crescimento crescimento do cérebro cérebro se não for desafiado a aprender e crescer então ele encorreira e nós nos tornaremos fixos em nossos caminhos fixos em nossos caminhos faça faça do seu trabalho está constantemente aprendendo novas habilidades e objetivos e vai estar sempre no seu emprego no seu trabalho é sempre a habilidade e objetivos ou só aí você vai fazer isso para você fazer no seu trabalho objetivos ou a nova habilidade novos objetivos pode isso pode estar relacionado à sua carreira e hobbies é o idioma e coisas que eu gosto de fazer relacionamento relacionamento da mesma forma o relacionamento são uma das coisas mais das coisas aqui realmente precisamos para ser feliz eu quero chamar nós precisamos no resto lá para ser feliz dia seja com uma pessoa seja com uma pessoa seja com outro com uma pessoa assim e é como é que diz disse esse relacionamento simples faz um homem e uma mulher para ser mais que amigo se você não 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 tiver relacionamentos significativos não terá ninguém com quem compartilhar suas experiências experiências desafios e triunfos e triunfos você não vai ter experiências para confiar nos desafios e nos seus triunfos um relacionamento verdadeiramente significativo vai adendo amigos e amigos que você só encontra em um grupo e ela é alguém com quem você pode ter uma profunda conversa francês e que tem uma longa madona e cérebro e cérebro e cérebro e histórias com você com você é o seu relacionamento seja com alguém que você chega e pode conversar conversa conversa sobre qualquer coisa você está conversando está fazendo uma vantagem desafios o que também é necessário para que a vida pareça significativa é o desafio até certo ponto os riscos você já deve em uma situação em que foi realmente de vida ou morte, vida ou morte, ou talvez isso tenha colocado em uma situação, uma situação que você estava perto de realizar algo realmente incrível, algo que estava realmente incrível, em que o cérebro se concentra e se relaciona com o mundo, esses são os momentos em que aprendemos e percebemos o valor que temos, ele coloca as coisas em perspectiva e cria histórias, não se intimide com as coisas que testem a você, ou seja, é desafio, tem que estar fiando, desafio você criar histórias incríveis, viagem, viagens, finalmente todos devem procurar ter alguma viagem em suas vidas, isso não significa que você tenha que mochirar, ver a sobremesa, mas simplesmente ser capaz de experimentar novas paisagens e novas pessoas, é importante para manter a sua mente abertas e as suas experiências variadas, se você não tem orçamento para viajar, então venha com uma aventura que possa descartar um pouco mais perto de casa, se você não tem dinheiro para viajar, não pode ir para muito longe, você vai na sua cidade, vai entrar por um cinto de um parente, você tem que sair de casa, pode sair de casa, você vê aqui quatro conselhos para você viajar, para você desfrutar, aprender, é relacionamento, é desafio, é de viajar, você tem que aprender, você pode ver livro, pode ver vídeo, desafio você pode fazer, dependendo dos seus gostos, você tem que se desafiar, vai se desafiar, e viajar e viajar, você pode viajar para a próxima cidade, uma cidade que eu vi que encontrou, eu posso ir para Pirapeno, 20 reais, 30 reais, acho que 30 reais, sei que eu posso ir, mas eu também, eu não estou falando bem, eu não estou falando bem, mas eu vou, eu vou.